Bom, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje, para esclarecer algumas coisas, eu queria que vocês soubessem de algumas coisas, sabe, o que está acontecendo com a gente. Hoje a gente recebeu uma mensagem de um amigo dizendo que viu o nome da gente, outro registro do nome Seu Desejo, sabe? Nós registramos Seu Desejo, para a gente poder trabalhar, e apareceu lá Seu Desejo Original. E aí, quem é a pessoa que registrou? Está aqui, Antônio Soares dos Santos, Seu Toninho, registrou o nome Seu Desejo Original. Qual o intuito disso? O intuito de atrapalhar a gente em trabalhar. Nós não fizemos nada com ele, não colocamos ele na justiça, não cobramos nada, saímos sem nada dele, sem nenhum centavo, por todo o trabalho que a gente fez, por tudo que a gente fez, por trabalhar esses seis anos aí, seis anos aí, na direção total da banda, do nome, para o nome chegar até onde está hoje. Nós dois trabalhamos pra caramba, dedicamos nosso tempo, nossa vida, nosso dinheiro investido para que a marca chegasse até aqui. Tudo isso nós fizemos. O que acontece? Está aqui, ele querendo atrapalhar a nossa vida, juntamente com o pessoal dele aí. Aí eu não entendo. Quando o Leno e o Léo saíram da Desejo, eles colocaram três desejos. E eu não vi se o Toninho colocar lá três desejos original. Ele não fez isso. Ele não foi pra justiça pra fazer isso. Ou ele não foi atrás de registrar um nome, né? Por que com a gente tem que ser feito isso? Por que com a gente eu não posso mais cantar as músicas? Nós não podemos cantar? Nós que investimos dinheiro, que pagamos a você, a ele, seis anos pagando pra usar a marca. Nós que pagamos quando outras pessoas não pagavam nada e usavam todas as músicas. Nós que pagamos quando outras pessoas não pagavam nada e usavam todas as músicas. Nós que pagamos, não podemos cantar? Podemos, sim. Podemos e eu vou cantar. Nós temos o direito de cantar. Entendeu? Como outros cantaram. Que você não fez nada. Não foi feito nada. Né? Com eles. Então é isso. Eu tô passando aqui indignado com tudo isso. Eu tô falando dessa vez pra vocês, que toda vez é a Yara quem fala. Mas eu tô falando dessa vez porque tem muitas coisas engasgadas aqui, sabe? Das pessoas ficarem falando Ah, aqui não sei o quê. Ninguém sabe de nada. Você não sabe o que você investiu. Você não sabe o que você trabalhou. Você não sabe de nada do que a gente fez. Quem tá falando não sabe de nada. Você tá entendendo? Eu sei o quanto eu trabalhei, o quanto eu corri atrás pra chegar até aqui. Não é fácil. Quem sabe do que eu tô dizendo, que não é fácil, sabe. Então é muito fácil hoje você pegar um nome como nós deixamos um nome Desejo de Menina lá em cima. Né? Todo mundo ouvindo. Todo mundo curtindo. Um nome que você agora... Todo mundo agora tá... Todo mundo agora tá atrás. Pegou pra trabalhar. Né? Que ninguém queria. Agora todo mundo quer. Né? É engraçado. Quando a gente lançou que a gente começou com Desejo de Menina apareceu todo mundo fazendo live e tudo. Um monte de coisa. E a gente continua trabalhando. Continuamos trabalhando do mesmo jeito. Tá? E é isso. Eu fico indignado com isso, ó. Seu Antônio Soares colocou aqui Seu Desejo Original. Ele vai montar outra banda? Será que ele vai ter outra banda chamada Seu Desejo Original? Ou qual é o intuito dele? De atrapalhar a gente, não é? Que a gente não consiga registrar o nome. Que a gente não consiga trabalhar. Não é isso? Então é isso. Nós não colocamos ele na justiça. Não fizemos nada. Não cobramos nada ainda. Mas vamos cobrar. Porque nós não queremos confusão com ninguém. Saímos. Ele saiu pro lado dele. Não quis mais. Saímos pro nosso lado. Cada um foi pro seu. E a gente vai seguir o nosso caminho. Entendeu? É isso que ninguém entende. Mas a gente não quis mais. Saímos pro nosso lado. Cada um foi pro seu. E a gente vai seguir o nosso caminho. Entendeu? É isso que ninguém entende. Mas eu quero deixar isso registrado pra pessoa entender o que eu tô falando. É isso. Tá aqui, ó. Essa é a covardia. Essa é a covardia de você querer registrar um nome chamado Seu Desejo Original. Então isso tem que ser exposto pra todo mundo saber quem são as pessoas. E eu vou trabalhar e eu vou continuar cantando o que eu quiser. Eu e a Aramos cantar o que a gente quiser. Eu investi nessa marca Desejo e Menina pra ela chegar onde ela tá agora também. Nós investimos. Tava num buraco. Acabada. Todo mundo sabe disso. E eu não cobri um centavo seu pra fazer nada. Eu não cobri um centavo. Saímos sem pedir nada. Tá. Seu. Tá entendendo? Nada. Mas é isso. É só um recado. Eu queria que todo mundo soubesse a indignação nossa com essa pessoa aqui.